Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Você já deve ter visto ou sofrido um acidente no trânsito. No Brasil, acidentes por negligência e irresponsabilidade no trânsito matam mais do que a guerra na Síria. Sair de carro pode ser uma aventura no mau sentido do termo. Diante desses dados alarmantes, a Ubra de Canoas e o Colégio Ubra São João desenvolvem atividades para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A iniciativa nasce da campanha Maio Amarelo, uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade. Hoje vamos conversar sobre as ações do capelão André Plamer e dos alunos do Colégio Ubra São João na campanha Maio Amarelo, que conciliam a fé cristã e também a prevenção aos acidentes no trânsito. Fique aí! Muito bem, vamos conversar sobre as ações do Colégio Ubra São João na campanha Maio Amarelo. Estamos hoje, então, com o capelão pastor André Plamer. Ele é capelão no Colégio Ubra São João e também em outro colégio, né, pastor? São dois colégios que o senhor atende? Sim, também no Colégio São Mateus, em Cachoeirinha. Então, são duas oportunidades bem legais. Eu diria de servir a Deus no trabalho de capelania, né? O senhor trouxe três estudantes do Colégio Ubra São João? Sim, são os alunos que fazem parte dessa campanha, desse projeto Maio Amarelo, né? Como o senhor mesmo já destacou, a importância de gerar na sociedade, via mobilização, o cuidado com a vida, né? Mas antes da gente falar da campanha, vou pedir para o senhor falar um pouquinho desses jovens que estão aqui com a gente. Muito bem, esta aqui é a Júlia. A Júlia é aluna no Colégio São João, do quarto ano. Também temos o Guilherme e a Érica, que são alunos do sexto ano. E eles estão fortemente engajados aí, pastor Fukui. Por isso estão representando o colégio e estão vestindo uma fita amarela, né? Sim, essa fita amarela, ela faz parte, é uma maneira de nós, com o ogo da campanha, nós mobilizaremos as pessoas. Porque realmente, assim, é um adereço que chama atenção. Que nem outubro rosa, normalmente se usa a fita rosa, novembro azul. E o maio amarela, de maneira muito especial, visa a pretensão, é exatamente chamar atenção para a questão do trânsito, né? Que nós vamos, penso eu, que nós vamos poder conversar mais adiante, aí no decorrer. É um dos que mais mata no mundo inteiro, muito mais do que na guerra. Por que que foi escolhido o mês de maio, assim? Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para o balanço de ações que o mundo inteiro realiza. Nossa, então, em 2011, lá em maio, foi decretada essa década de falar sobre o trânsito. E por que que a ONU se preocupou com o trânsito? O que que acontece no trânsito de tão alarmante, além das mortes e acidentes? Mas por que no Brasil essa preocupação é maior do que em outros países? Porque, afinal, o Brasil está em quarto lugar em mortes, em trânsito. Quarto lugar, nós temos cerca de 170 países no mundo e o Brasil é o quarto lugar no índice de mortes e acidentes? É altíssimo esse índice, né? E se nós formos para casos mais específicos, um exemplo, acidentes envolvendo motociclistas, né? Aumenta muito mais, um exemplo. No Brasil, de cada 100 mil habitantes, nós temos 7 óbitos por acidente de motociclistas, né? Só perde para o Paraguai, que estatisticamente está com 7,5 óbitos a cada 100 mil habitantes, isso com motocicletas, né? Agora, um exemplo, assim, com relação a veículos, por dia, no Brasil, nós temos uma média de 115 pessoas que morrem vitimadas diretamente pelo impacto de veículos, né? E aí, somado a isso, temos, digamos, uma média de uns 175, 180 pessoas que morrem diariamente por assassinato. Pensamos nós, né, professor Fukui, que tem muito a ver, às vezes, com violência gerada no próprio trânsito, né? Então, isso é um problema seríssimo na sociedade. Eu acho que a gente, enquanto instituição, enquanto escola, e nós, instituição cristã, nós queremos, sim, que a nossa sociedade gere pessoas mais responsáveis, né? E, eu acho que ninguém melhor do que começando pelos alunos da escola, né? É verdade. E vocês já viram algum acidente, assim, no trânsito? Já viram um carro? Sim, sim. Com certeza, né? Infelizmente. Não é uma cena muito bonita. Então, que legal que vocês estão aprendendo, desde criança, desde jovem, sobre o valor de ser responsável no trânsito, né? E vocês trouxeram essa estatística de mais de 115 pessoas morrem por dia no Brasil no trânsito, fora os sequelados, né? Uma vez, duas vezes na vida eu fiz fisioterapia por problemas de jogar bola, né? Então, o futebol também pode ser um problema aí de sequelas, né? Você que está em casa, talvez, também tenha um parente aí meio machucado. Mas, se você fez fisioterapia numa clínica, você pode notar que muita gente que está lá foi acidente no trânsito. Aliás, a maioria, na minha época, era acidente no trânsito. Então, a gente tem mortes, mas isso sem contar pessoas que ficam, pro resto da vida, com problemas ortopédicos, né? Ou seja, tem que falar mesmo. Qual que é o objetivo da campanha do Maio Amarelo, ali na escola? O que vocês pretendem alcançar com essa campanha? A intenção desse movimento é colocar em pauta o assunto segurança viária e mobilizar toda a sociedade. Porque, afinal, é um assunto muito importante. Muitas pessoas morrem. Vocês vão envolver professores, os pais, então, em atividades que já estão envolvendo, né? Sim. O colégio, né? O colégio já está bombando, assim, né? Você chega lá no Colégio São João, todo basicamente decorado, chamando atenção para essa proposta, né? Com as cores amarelas, né? As famílias estão sendo mobilizadas via seus filhos, né? Para que participem e abracem essa campanha. Afinal de contas, a escola tem, digamos, um ponto de partida, né? Mas precisa a família também se encaixar nesse projeto para que ele dê frutos. Então, quem está nos assistindo, também fica esse convite, mesmo que lá onde você trabalha, na sua escola, na sua instituição, não tenha uma campanha específica para a segurança viária, né? Mas que as pessoas possam, sim, pensar com seriedade. Dá tempo, né? É o que muitas vezes faz quando a gente está no trânsito, né? Não precisa sem baio, né? Pode sem julho. Exatamente, né? Qualquer dia, qualquer hora, você está no trânsito, é necessário que você repense, né? Talvez você não volte para casa, né? É verdade. Isso é um risco sereníssimo. Quais, assim, falem de exemplos de atividades que vocês desenvolvem nessa campanha? Ou que um colégio que está assistindo ali pode desenvolver? Ou numa família? O que dá para fazer para falar sobre o trânsito? Os professores lá no colégio, eles fizeram uma campanha com um aplicativo no celular que a gente joga como se a gente fosse alguém que está no trânsito. Daí a gente pontua no jogo e daí, ao final, quem divulgar mais, quem vai ganhando pontos. E assim, eles vão divulgar um vencedor no final de junho. Que legal, então. Esse aplicativo. É um jogo no celular que você vai divulgando e nesse jogo a pessoa, parece que ela está dirigindo, é isso? Não, mais ou menos, porque na verdade a gente vê um carrinho e a gente vai observando esse carrinho quando o sinal para, fica vermelho, aparece uma nuvenzinha e o carrinho para. Daí depois, quando fica verde, ele continua andando, vai dobrando, vai esperando tudo se passar. É bem legal esse jogo. Até chegar no ponto que a gente marcou a missão. Daí eles fazem perguntas e a gente tem que responder de acordo com o que a gente sabe sobre o trânsito. Ah, tá. E faz o aluno ou a pessoa querer buscar essa informação, né? É, daí se alguém não saber muito bem o que é, dá para pesquisar, ele diz ali, na verdade, tem também um balãozinho embaixo dizendo algumas coisas, características, algumas coisas assim desse desafio. E aí o pessoal que está lá em casa, né, está interessado em baixar esse programa ali, onde que dá para encontrar ele? E uma curiosidade sobre ele, que não é só os alunos que podem jogar, os pais, pessoas... Eu posso jogar, então? Pode, qualquer pessoa. E como que eu consigo? Na Play Store. Baixo na Play Store, Maio Amarelo Kids. Maio, então você está em casa aí, baixe na Play Store, quem tem telefone Android, né, celular Android, Play Store, você vai procurar ali por Maio Amarelo Kids. E não é só para crianças, é para qualquer pessoa que queira se inteirar dos assuntos do trânsito, né? E aí vocês vão pontuar como? Vocês estão aqui representando a escola, como que, tipo, eu baixo o aplicativo para gerar ponto para você, ou para a Júlia? A gente, tipo, a gente baixa o aplicativo, faz o nosso cadastro e tal, a gente começa a jogar. Cada desafio, se a gente ganhar, se a gente passar desse desafio, a gente ganha 100 pontos a mais. E tem também uns vídeos que a gente ganha também pontos a mais, que são 100 pontos a mais. E quando a gente começa também, a gente ganha. Só de se cadastrar, a gente já ganha 100 pontos. Ah, então o jogador que fizer mais pontos, é esse que vai ganhar no colégio ali o prêmio? Sim, a gente pode também pontuar para o colégio usando um código que eles informaram a gente por esse código. E você pode falar o código ou não? Dá para falar? Eu não me lembro muito bem. Ah, tá. Então a gente vai colocar na tela ali, tá? O código. Aí o colégio vai receber a pontuação. Então baixa ali o aplicativo no celular, está aparecendo na tela agora o código do colégio. Você vai ter um, quando você baixa o aplicativo ali no seu celular, você vai se cadastrar e vai pedir um código. Esse código que aparece na tela gera pontos para o Colégio Ubra São João. Muito bem, que legal. Outra atividade que a gente está fazendo na escola, que fizemos com os professores, foi escrever algumas atitudes positivas e negativas dos ciclistas, dos pedestres e dos motoristas. Ah, interessante. Então a gente não fala muito em ciclistas, né? Professor e Capelão Plummer, eu percebo que aqui em Canoas, eu venho de São Paulo, né? Então eu percebo que aqui em Canoas os ciclistas, eles têm o costume de andar na contramão. O que para mim é um risco. Por quê? Porque quando a gente vai dobrar numa via que é uma mão só, então eu estou vindo com o meu carro aqui e a via onde eu vou dobrar à esquerda, ela vem assim. Eu fico olhando para onde vem o carro, eu nem olho para cá na contramão, né? E às vezes o ciclista está vindo aqui, então eu paro com o carro aqui para dobrar para cá, eu não vou olhar para cá, porque os carros vêm aqui. Então às vezes a gente entra aqui olhando para lá, assim, entra e o ciclista está vindo, né? É um perigo. O ciclista pode andar na contramão? Não. O nome já diz, né? Contramão não vale a pena. E se nós observarmos, esse é um dos pontos que o senhor destaca, né? Mas é muito fácil de ele ser envolvido em acidentes, o fato de ele estar na contramão. Eles dizem, ah, não, mas eu estou vendo quem está vindo contra mim, então é mais fácil, me sinto mais seguro. Mas se nós observarmos, as ultrapassagens, muitas vezes elas ocorrem enquanto o ciclista está de costas, no caso, e o carro vai ultrapassar, automaticamente tem que invadir, digamos, invadir essa pista contrária, onde o ciclista está andando, só que na cabeça dele, bom, eu tenho uma pista aqui inteira para poder me locomover. E por um pequeno descuido, pode realmente perder a sua vida. Então, realmente, assim, é um incentivo, né? Que as pessoas tenham o cuidado para que não andem na contramão. O nome, por si só, já diz, contramão, né? Eu acho que nós temos um direcionamento, nós temos um combinado na nossa sociedade, que a ida deve ser pelo lado direito e a vinda, então, pelo lado esquerdo. Acho que é interessante a gente manter esses combinados para que a sociedade, ela não entre em colapso a partir de uma confusão de desorientação, digamos, desses combinados, né? É, talvez a gente fala para o pessoal de casa, né? Você que é ciclista, tem filho ciclista, ande na mão do fluxo, né? Mesmo que a via tenha duas mãos, não ande na contramão ali, porque os carros, quando vão entrar na via, eles não olham a contramão, eles olham de onde vêm os carros. Então, ele não vai ver o ciclista chegando e pode ocasionar vários acidentes. E você que é motorista, pelo menos aqui em Canoas, eu já acostumei com isso, a gente tem que olhar para a contramão para ver se tem ciclista vindo, né? Então, mas assim, fica o lembrete. Falando sobre trânsito, que mais outros conselhos que na campanha vocês abordam para o pessoal que está participando ali no colégio? Está tendo toda uma mobilização com palestras para os alunos, as famílias estão sendo envolvidas nessa questão também, trabalhos escolares nas várias faixas etárias, chamando a atenção. Então, eu me recordo quando tinha mais ou menos a idade deles, já faz um tempo, tá? Então, quando a primeira vez eu vi um semáforo, e quando eu aprendi qual o significado do semáforo, aquilo para mim foi encantador. Porque além de não conhecer, quando eu entendi, a minha professora me orientou, dizendo, olha, as cores, os seus significados, e eu me recordo depois, mesmo andando a pé na rua, fazer a questão de observar e querem seguir a risca, né? E, olha, nessa perspectiva, quanto antes nós começarmos a ensinar as crianças com valores, e esses valores, eles perpassam não só pelo trânsito, né? Mas se alguém é educado no trânsito, com certeza ele vai ser educado no trato com alguém. Com certeza ele vai ser responsável também no seu trabalho. São pequenas ações que desencadeiam um ciclo de boas ações, né? Isso tem a ver com a fé cristã, então? O senhor é o capelão do colégio, cuida da parte também espiritual dos alunos e professores, né? Então, dá para dizer que o Maio Amarelo tem a ver mesmo com a fé cristã, nessa perspectiva de mudar a vida das pessoas? Eu não tenho dúvida que fecha a ideia do cuidado, né? Até porque, se nós cuidarmos das nossas crianças, as instruirmos de modo adequado, também cuidarmos das nossas famílias, e quando eu digo nossas famílias, todas as pessoas no quesito responsabilidade na sociedade, nós vamos gerar uma sociedade mais respeitosa e mais igualitária nas suas ações e na sua própria convivência, né? Então, eu diria assim, com toda tranquilidade, é um ato de amor cristão, zelar pela vida, cuidar para que não ocorram acidentes, mas isso também precisa de uma capacitação. E essa capacitação é o que nós, no primeiro momento, estamos fazendo via escola, né? Então, isso é um fato, assim, bem significativo, e a gente vê resultados muito legais. Quando a gente vê comentário dos pais, nossa, mas a campanha, agora não posso nem passar o sinal amarelo, que o meu filho já está dizendo, pai, não pode, tem que esperar, reduz para o que vai ser sinal vermelho. Então, a gente tem alguns depoimentos, assim, bem legais, que já começam a dar resultado dessa campanha, que visa realmente melhorar a convivência na sociedade, né? Legal. A gente vai para o intervalo, mas na volta do intervalo, o pastor Plummer, a Júlia, o Guilherme e a Érica vão responder algumas perguntas, e a questão do semáforo tem a ver com músicas que vocês aprendem ali no ensino religioso, talvez, né? O vermelho, o amarelo e o verde. O que tem a ver o semáforo com aulas de ensino religioso? Fique aí, nós já voltamos. Muito bem, nós voltamos para falar sobre a campanha Maio Amarelo, no Colégio Ubra São João, uma campanha que fala do trânsito, né? E da prevenção a acidentes no trânsito. Ficou uma pergunta para esse bloco, o que o semáforo tem a ver com o ensino religioso, a cor vermelha, manda parar, a verde segue, o amarelo, a tensão? O que a gente pode dizer disso? Você quer falar a respeito? Então, com relação ao ensino religioso, a história é bastante pontual e tranquilo de trabalhar essas questões, até porque quando nós abordamos a cor verde, olhar na perspectiva que o verde nos dá essa liberdade do prosseguir adiante, né? Então, no sentido, olhando a perspectiva da Palavra de Deus, também podemos olhar que a Palavra de Deus tem momentos que ela vai dizer, ó, vai sem medo. Tem outros, ó, opa, cuidado. E outros momentos para por aí que tu está pisando em terreno minado, né? Então, isso é bastante interessante. Então, a própria cor amarela, né? Um exemplo, assim, você está numa situação, começa a se envolver numa situação complexa, né? De relacionamentos e tal. Deveria, no mínimo, acender as luzinhas da desconfiança, né? Do mesmo modo, vermelho, opa, isso não serve para você. Isso é contra aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Aparece alguém oferecendo droga. Que cor que vocês usam, hein? É o verde? Vermelho, né? Ou você está com vontade de faltar na escola? É o vermelho? Amarelo? Amarelo. Não faltou ainda, né? Amarelo. Você está só com a vontade, né? Ou você está com vontade de comer bife de fígado, que faz bem, e aí? Amarelo. Amarelo, não? É o verde, né? É, sinceramente, eu usaria o vermelho. O rei? Para o céu, é o vermelho, né? Então, tem a ver com o ensino religioso, um pouco isso também. E o pastor Plummer fala isso, Jesus nos dá o verde, né? Ele morre por nós, na cruz, nos liberta do pecado, e ele fala, olha, agora pode seguir na sua vida, que eu estou com vocês. Vocês têm aulas de ensino religioso ali no colégio? Sim. Com o professor Plummer ou outros professores? Outros professores. Que legal. E o que vocês aprendem no ensino religioso lá? O que vocês gostam de aprender? A gente lê a Bíblia e a Sérgio, de vez em quando, deixa a gente escolher temas, daí ela abre na Bíblia e cada um vai lendo um pouco o versículo. Que legal. E ela responde, então, as perguntas de vocês? Ou na minha sala é diferente, que daí a gente tem um livro específico, daí a gente pede para ir lendo e vai por filas, assim. Um lê até o ponto, daí o outro vai lê até o ponto, enfim, vendo assim. Ah, que legal. Então, são histórias bíblicas, por exemplo? Sim. E a Erika? Nós temos uma prova também, onde a gente fala sobre o conteúdo, que a gente aprendeu, dando a Bíblia. Vocês têm um livro de devoções também, né? Sim, compartilhar. Compartilhar. Foi escrito por alunos, né? De toda a rede do Brasil. Que legal. E eu soube que vocês são bem ativos também nas igrejas de vocês, né? Júlia, você faz a primeira comunhão, catequese, né? Sim. Onde que é a sua igreja? É na São Pio X. É a paróquia São Pio X? Sim. Que legal. É lá na Matias Velho, né? Aham. Que legal. E o Gui? Eu vou ali na Santos Ferreira, na Encontro de Fé. Então, você está domingo na igreja? É domingo culto? Domingo que horas? Das oito às dez. Das oito às dez da manhã? Da noite. Da noite. Então, Encontro de Fé na Santos Ferreira. A gente consegue te encontrar lá e ouvir da Palavra de Deus na igreja. Quem que é o seu pastor lá? Cristiano. Manda um abraço pra ele, então, pros seus pastores. Pastor, eu mando um abraço. Estou aqui gravando. Júlia, manda um abraço pro padre da sua paróquia, pra irmã que cuida da catequese. Quem que te dá aula lá na catequese? A prof. Rafa. A prof. Rafaela. Pode mandar um abraço pra ela, então? Beijo, prof. Rafa. Eu estou aqui gravando. Desculpa. São, então, os pastores e a professora que ensinam vocês o caminho de Deus. A minha professora é do segundo ano, agora é a prof. Rafa. Ah, que legal. E você, Erika? Você vai na igreja? Batista Independente Vida Nova. Onde que fica? Fica na rua Soledade, número 95. Aqui em Canoas, né? Uhum. E quem são os pastores lá? Pastor Mário. Manda um abraço pra ele, então? Um abraço, Pastor Mário. Estou aqui gravando. E você, Pastor Plummer, também ajuda numa igreja, né? Além de capelão, você é membro e também atua numa igreja luterana aqui de Canoas, né? Sim, eu sou membro na igreja Internação João, no bairro Matias Berg. E na função de membro, a gente está sempre à disposição da igreja no que for necessário. E é missionário também em Moçambique, né? É, a gente me coloquei à disposição da igreja, então desde 2013 tenho o privilégio de fazer parte desse projeto. E novamente se organizando, se preparando para em junho passar um mês em Moçambique fazendo trabalho missionário. Puxa, que legal, então. Mas vamos voltar aí, falar do Maio Amarelo. O que vocês pretendem? Quais são os efeitos esperados da campanha? Bom, nós queremos fazer com que as pessoas se conscientizem que a gente pode mudar, que o trânsito pode ser seguro em qualquer situação. Que legal. E vocês tiveram vários alunos ajudando, não são só vocês três, né? Sim. O que os alunos fizeram ali? Cartazes? O que mais? Sim, a gente fez cartazes. Até eles pediram para a gente fazer bandeiras para ir enfeitar a escola. Ah, vocês ajudaram a confeccionar bandeiras. Em todas as portas também das nossas salas, assim, da escola, tem um coisinho assim amarelo e em cada porta está escrito alguma coisa. Tipo, pare, alguma placa, alguma coisa assim. Ah, algo referente ao trânsito, então. Então, o colégio está mergulhado em sinais de trânsito e dicas de como ser responsável no trânsito? Ele também está todo amarelo. Está todo amarelo. E por que é a cor amarela, né? Porque o amarelo, no trânsito, ele simboliza a tensão. Então, é para a gente ter mais atenção no trânsito. Ah, e o amarelo, então, olha, presta atenção aqui, que é para você dirigir direitinho, né? Não está muito bom. Agora, a minha pergunta é assim, como que está a relação de vocês com os pais? Os pais dirigem? Sim. Vocês estão mais, assim, cuidadosos, olhando o que o pai está fazendo? Sim, o pai chega a ficar brabo de tanto que fica o pai, olha lá, está no vermelho. Daí, quando, às vezes, quando é muito tarde de noite, ele diz, ah, agora eu não posso parar, que é perigoso. Daí, eu deixo, né? Mas você fica quieto, né? Mas você está, então, fiscalizando aí a direção do pai, né? Você, Gui? Quando a mãe, ela é que anda mais que o pai no carro. Daí, quando a mãe vai passar, ela é meia... ela anda bem, só que... É, daí, quando a mãe vai passar no vermelho, eu digo, mãe, para, tu não viu que está vermelho? Daí, ela me dá um xingão. Mas aí, você sabe que você está certo, né? Sim. Está vermelho, não pode passar. E a Júlia também? Às vezes, eu falo, às vezes, minha mãe, ela dirige muito bem. Às vezes, ela bota só uma mão no volante, alguma coisa assim. A mãe ou mãe, é perigoso, bota as duas mãos. Muito bem. E o WhatsApp, assim? Vocês também ficam de olho, ela não pode pegar o WhatsApp. Sim. Eu pego o celular da mãe e digo, mãe, o que tu quer digitar que eu digito? Às vezes, o meu pai, ou alguém liga para ele, ou ele quer ligar para alguém. Eu, pai, não é para pegar o telefone, se tu quer ligar para alguém, eu ligo, eu boto o número, que coisa. Que legal, então. E isso, todos os alunos ali do colégio estão fazendo parecido, então? Sim, sim. Olha, de repente, dá para fazer uma enquete no colégio e ver quantos acidentes foram prevenidos. Talvez um aluno falasse, olha, minha mãe, se não fosse eu ali, falar para ela não passar o vermelho, ia dar um acidente lá, porque o carro, a moto passou também. Ia ser legal ter essa estatística assim, né? Olha, teve um efeito imediato ali, imagino que tenha, né? Bom, a gente nem vai falar tanto de beber, né? Beber e dirigir, pode? Não. Não? Nem assim, um golinho assim? É, a cada copo que tu toma, tu bota em risco uma vida. Da própria pessoa e de outras, né? Sim. E aí tem que, quando tem festa em família assim, vocês aconselham os parentes, olha, quem vai beber não pode dirigir depois, ou vocês ficam de olho assim? É, mas não adianta tanto. É. Estão entregando as famílias, não adianta muito, né? Mas é que legal que vocês têm a coragem de falar, né, pastor? É, eu acho que é importante, né? E ainda mais quando a gente parte de uma estatística muito triste, né? Tem uma expectativa aí pela Organização Mundial da Saúde, que... Uma estatística muito triste, que uma média de 1.3 milhões de pessoas perdem a vida no trânsito, né? E ficam sequelados por ano em acidente de trânsito, em média de... Variando bastante, uma média de quase 50 milhões de pessoas ficam sequeladas por conta dos acidentes. Isso diretamente, se nós ampliarmos isso em ambiente de família, porque um exemplo, às vezes, você fica, sei lá, sequelado, tem que fazer alguma fisioterapia, ou perde um membro, alguma coisa do tipo. Em compensação, quantas pessoas da sua família acabam sendo, digamos, vitimadas também por conta disso, né? Perde o trabalhador, né? Exato, né? Eu coloco aí mais 4, 5 pessoas, uma média por ano de 200 milhões de pessoas sofrem com questões da violência no trânsito. Então, se a gente olhar, é um dado altíssimo, né? A questão da imprudência, né? Eu sei que os equipamentos, as máquinas dão problemas e a gente ouve muito isso toda hora na TV, em que as pessoas... Ah, não, mas o freio falhou, aqui, acolá, mas se a gente olhar proporcionalmente, a falha maior é humana. Humana, sim. E que bom que Deus nos deu capacidade de pensar, e essa capacidade Ele não nos deu para que a gente use ela só para aquilo que a gente quer, mas eu também devo pensar no meu semelhante, né? Ah, é verdade. Então, até um dado, assim, né, Pastor, se nós observarmos, se 1,3 milhões de pessoas morrem por ano em trânsito, proporcionalmente em assassinatos, 495 mil pessoas morrem. Puxa, quase, então... Isso que é um dado terrível também. Agora, se proporcionalmente olhando, isso dá também, se fosse o equivalente a acidentes de avião, morrem mais ou menos por ano, né? 900 e quase mil pessoas. Então, olha a enorme diferença, e é o trânsito do dia a dia, é carro, é moto, é bicicleta... Então, viajar na estrada ou andar na cidade de ônibus, de carro, é mais perigoso que pegar um avião, então? Sem dúvida, é quase mil vezes a diferença, né? O risco de acidente, no caso, no transporte terrestre. E aí, como você disse, né, porque no avião, geralmente, a falha é mais mecânica do que humana, né? E no trânsito, não. Geralmente, eu acho que 90%, a gente pode dizer que a falha foi humana. E mesmo quando o carro falha, muitas vezes é falta de manutenção, que também é a culpa do dono do carro, do veículo. Ou da prefeitura, que deixou o buraco, que causou o acidente. Algum ser humano está ali por trás dessa falha, né? Mas eu queria encerrar o programa se dirigindo a você de casa. Talvez você está com alguém sequelado em casa, ou está com dificuldades, com pessoas que sofreram um acidente. Por favor, mande o seu relato e o seu pedido de oração para o nosso número de WhatsApp, 99637-7447. Nós vamos orar por você, por essa pessoa que está acidentada. Se você até desejar uma visita de um dos pastores da Ubra ou da Igreja Luterana, nós podemos ir até a sua casa, visitar a pessoa que está acidentada. Inclusive, visitas no hospital também são possíveis para nós. Ou se você quer relatar algo que aconteceu, que você viu acontecer no trânsito, que te chocou. Ou algo positivo, que você viu que pessoas ajudaram, enfim. Mande também sua mensagem para o número de WhatsApp que aparece na tela. Ou se preferir, mande para o e-mail pastoral.ubra.br. E agora eu vou pedir que vocês usem esse espaço para mandar um abraço, um beijo para o pessoal de casa, para se despedir. Um beijo pai, um beijo mãe, um beijo família. Obrigado por nos dar a oportunidade de vir aqui hoje. O nome do pai e da mãe? Carla Olheira da Silva e Auro da Silva. Muito bem. Então, papai, presta atenção aí no que a sua filha tem a dizer no trânsito também. Guilherme? Um beijo mãe, um beijo pai, um beijo para toda a família que está me assistindo. Que legal. Qual que é o nome do seu pai e da sua mãe? Só o primeiro nome. Michel e Elisa. Então, Michel e Elisa, né? Parabéns pela dedicação do filho. E a Júlia? Beijo mãe, beijo pai, beijo para minha família, beijo para minha avó. Que legal. O nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai é Sidney e minha mãe é Deise. Dona Deise e do seu Sidney, que Deus abençoe vocês e também a sua filhota aqui. Pastor Plummer. Fica o convite para todos os telespectadores para que realmente repensem o seu modo de conduzir, o seu modo de agir no trânsito. Eu sei que às vezes a gente diz, mas criança, fica quieto, deixa que eu estou guiando. Mas normalmente, se o nosso filho nos chama atenção enquanto estamos guiando, provavelmente é porque em algum momento estejamos nós deixando de cumprir alguma das regras essenciais para a manutenção da nossa vida e da nossa família. Fica a dica, preste atenção também no que os vossos filhos têm a me contar, a sugerir como cuidado no trânsito. Claro, não dá para ficar contando historinhas muitas vezes no carro e tal, mas dá para a gente prestar muita atenção nos sinais que estão aí para nos ajudar. E o Colégio Uber em São João fica muito grato por essa oportunidade e estende esse convite para toda a sociedade para que se mobilize e realmente mude o seu modo de conduzir, o seu modo de estar ativo no nosso trânsito. Onde fica o Colégio Uber em São João, o endereço? Ele fica situado em Canoas, no bairro Matias Velho, na rua Campinas, número 660. É ao lado, a gente usa o referencial como HPS de Canoas. Ah, sim. Se alguém quiser fazer uma visita lá, não tem ninguém na escola de parente. Eu quero visitar o colégio para ver a campanha. Como que ele deve proceder, essa pessoa? Vá até a escola. Só ir lá e conversar com a conversa? São convidados. Toda a comunidade aqui da região? Toda a comunidade está convidada a conhecer um pouco mais. A gente também pode compartilhar as nossas ações e essas possam ser multiplicadas. Acho que isso é bastante significativo. Porque todo conhecimento não é compartilhado, não é multiplicado e perde a sua essência. Muito bem. Nós agradecemos de coração a vocês que vieram dar essa entrevista. Obrigado, pastor Plômer, por trazer esses queridos jovens, o Guilherme, a Érica e a Júlia também. Você de casa, por favor, mande a sua mensagem, sugestão, perguntas para pastoral.ubra.br ou para o WhatsApp, código 51, número 99637-7447. Depois do intervalo, nós teremos nosso momento de reflexão bíblica e oração. Fique aí, nós já voltamos. Olá, agora chegou o nosso momento de reflexão aqui na Obra TV, no nosso programa Toque de Vida. Seja muito bem-vindo para ouvir a palavra de Deus e orar ao nosso Pai Celeste. Hoje é um dia muito especial. As igrejas cristãs no mundo inteiro estão celebrando o dia de Pentecostes. Nesse dia, nós lembramos a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, quando a partir de então eles vão para todo mundo pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar mais sobre esse dia de Pentecostes em nossa mensagem de hoje. Fique conosco. Quando a noite vem, quantos sonhos vão confiar em si? É lutar sem razão. Onde é encontrado o caminho, a luz, segurança e paz para o coração. A palavra, então, vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir. Para refletir seu amor ao servir. Para refletir seu amor ao servir. O salmo previsto para este domingo é o salmo 139. Vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje, dos versículos 1 a 12. Salmo 139. É um salmo que fala justamente de uma das funções do Espírito Santo. Ele está em toda parte, não há lugar onde Ele não esteja. Ou seja, nós temos um Deus que é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo e também é um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas, de tudo aquilo que nós pensamos. Então, assim diz esse salmo. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Tu sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura. E a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora é. E por todo sempre é de ser, de eternidade a eternidade. Amém. Olho pra dentro de mim e vejo Quantas vezes eu errei Quantos dias esperando Quantos anos se passando Minha vida Castelo De areia Veja 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 O caminho percorrido Para chegar Até aqui Pense Sobre tudo o que passou E no que viveu No que já sonhou Se soubesse Que ainda há tempo O que você faria E de hoje em diante Vou buscar a paz que vem Do teu amor Vou buscar a paz que vem Da tua luz Vamos ouvir agora a leitura do relato do dia de Pentecostes Que está registrado no livro de Atos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Atos, capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes Todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um barulho Que parecia de um vento soprando muito forte E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados Então todos viram umas coisas parecidas com chamas Que se espalharam como línguas de fogo E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas De acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa Estavam morando ali em Jerusalém Judeus, religiosos, vindo de todas as nações do mundo E quando ouviram aquele barulho Uma multidão deles se ajuntou E todos ficaram muito admirados Porque cada um podia entender Na sua própria língua O que os seguidores de Jesus estavam dizendo A multidão ficou admirada, espantada e comentava Essas pessoas estão falando assim Elas são da Galileia Como é que cada um de nós as ouvimos falar Na nossa própria língua Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia Da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Província, da Ásia Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia Que ficam perto de Sirene Alguns de nós são de Roma Uns são judeus e outros são convertidos ao judaísmo Alguns são de Creta e outros da Arábia E como é que todos estamos ouvindo essa gente Falar em nossa própria língua A respeito das grandes coisas que Deus tem feito Todos estavam admirados Sem saberem o que pensar E perguntavam uns aos outros O que é que isso quer dizer? Já outros zombavam dizendo Esse pessoal está bêbado Então Pedro se levantou Junto com os outros onze apóstolos Em voz bem alta começou a dizer a multidão Meus amigos judeus E todos vocês que moram em Jerusalém Prestem atenção e escutem o que eu vou dizer Essas pessoas não estão bêbadas Como vocês estão pensando Porque são apenas nove horas da manhã O que de fato está acontecendo É o que o profeta Joel disse Lá no Antigo Testamento É isso que eu vou fazer nos últimos dias Diz Deus Derramarei o meu espírito Sobre todas as pessoas Os filhos e as filhas de vocês Anunciarão a minha mensagem Os moços terão visões Os velhos sonharão Sim eu derramarei o meu espírito Sobre os meus servos e as minhas servas E naqueles dias também Anunciarão a minha mensagem Em cima no céu farei com que apareçam Coisas espantosas Embaixo da terra farei milagres Haverá sangue e fogo E nuvens de fumaça O sol ficará escuro E a lua se tornará cor de sangue Antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor Então todos os que pedirem A ajuda do Senhor Serão salvos Esse texto que acabamos de ouvir Do relato do dia de Pentecostes Conforme o próprio Cristo Havia dito que Haveria de enviar o auxiliador É um relato maravilhoso E hoje nós queremos falar Desse dia tão especial Que marca o início da igreja cristã O dia de Pentecostes Pentecostes significa Quinquagésimo dia Ou seja, 50 dias Após o domingo da Páscoa E é o que queremos falar mais Sobre essa pessoa Tão especial Dentro da Santíssima Trindade Que é o Espírito Santo Além é claro Da pessoa de Deus Pai E de Jesus Esse momento especial Já havia sido anunciado Por João Batista Em Lucas 3,16 Onde está escrito Está chegando Alguém que é mais importante Que eu Eu os batizo com água E ele os batizará Com o Espírito Santo E com fogo E o próprio Cristo Havia dito em Lucas 24,49 Eu lhes mandarei O que meu Pai prometeu Esperem aqui em Jerusalém Até que o poder de cima Do Espírito Santo Venha sobre vocês Então em Atos 1,8 Versículo 8 Jesus diz Quando o Espírito Santo Descer sobre vocês Vocês receberão poder E serão minhas testemunhas Em Jerusalém E até os confins da terra E então justamente Nesta data Nós lembramos Essa descida do Espírito Santo Sobre a terra Sobre os discípulos de Jesus Em forma de língua de fogo Quer dizer Mesmo que o Espírito É algo invisível Mas para que as pessoas Vissem e também crescem Ele faz uso desta forma Uma fagulha de fogo Mas agora então Não há dúvidas Ele sim existe Ele age E não foi à toa Que ele surgiu desta forma É porque o fogo age Ele queima Ele depura É o sinal da poderosa Presença de Deus E não podemos É claro Ficar indiferentes Com a sua ação Em nossos corações E foi justamente Isso que aconteceu Naquele dia Onde após a pregação Da palavra De Deus Quase três mil pessoas Foram convertidas E foram batizadas O Espírito Santo Agiu nos seus corações Ou seja O Espírito Santo Sim tem essa função Muito especial De converter De nos dar a fé Em Jesus Cristo E também De mantê-la E manter essa chama Da fé Sempre acesa Essa é a grande tarefa Do Espírito Santo De apontar Jesus Cristo Ser o garoto Propaganda De Jesus O Espírito Santo Também é aquele Que mexe no meu coração Ele me diz Quando eu estou errado E também me aponta O caminho certo Conforme João 16 Versículo 8 Assim está escrito Quando o Espírito Santo Vier O auxiliador Ele convencerá As pessoas do mundo De que elas Têm uma ideia errada A respeito do pecado Daquilo que é direito E justo E também do julgamento De Deus Assim ele abre A nossa mente Para entender O maravilhoso plano Da salvação De Deus Assim sempre Quando eu for ler Um texto bíblico Recomenda-se Pedir para que Deus e Espírito Santo Nos dê o entendimento Daquilo que está escrito Porque é justamente Através dele Que age Na palavra Em nossas vidas E se não fosse ele Nós não entenderíamos Absolutamente nada A Bíblia não passaria De um livro qualquer Mas não A Bíblia é A palavra De Deus Mais do que isso O Espírito Santo Assim como no dia De Pentecostes Que converteu mais De três mil pessoas Através da pregação E do testemunho Dos apóstolos Nós também Somos convidados A dar um bom Testemunho Do amor De Deus Em nossas vidas E quem sabe Mais e mais pessoas Serão salvas Afinal de contas Como diz o apóstolo Paulo Na sua carta aos romanos Capítulo 10 A fé Vem pelo ouvir O ouvir Da palavra De Deus E como as pessoas Ouvirão Se não há Quem pregue Quem fale Quem explique A palavra aos outros Aí entra A nossa parte De pedir também A ajuda do Espírito Santo Para nos ajudar Nessa sublime tarefa De dizer as palavras certas Na hora certa De estar atento A cada oportunidade Para falar Daquilo que Cristo Fez por nós E assim como Está escrito Logo após O nosso texto De hoje No livro de Atos Capítulo 2 Versículo 47 Lá está escrito E a cada dia O Senhor Juntava Ao grupo As pessoas Que iam Sendo salvas E qual era A mensagem Que os apóstolos Estavam pregando E testemunhando O conteúdo central Fala a respeito De Cristo Onde a sua Ressurreição Comprova Que Ele É Senhor Que Ele É o Messias Prometido Que Cristo Morreu em nosso lugar Para nos salvar Da morte eterna Como o próprio Cristo diz Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado O dia de Pentecostes Também é considerado Uma Babel Ao contrário Lembram daquela História Da torre de Babel No antigo testamento Se naquela ocasião As pessoas Não conseguiam Entender nada Daquilo que elas Estavam falando E elas se espalharam Pelo mundo inteiro Agora acontece Justamente ao contrário Agora cada pessoa Conseguia ouvir A palavra de Deus No seu próprio Idioma materno E o povo Ficou tão admirado Mas eles são galileus Como é que eles Conseguem falar Em tantos outros Idiomas diferentes Essa é a ação Do Espírito Santo E a partir de então Se cumpre a promessa De Jesus De que a sua palavra Seria espalhada Para todos os povos Sem distinção Graças a Deus Graças a Deus Que com a ajuda Do Espírito Santo Que preservou A palavra de Deus Ao longo de tantos séculos Nós ainda hoje Podemos compartilhar Essa palavra de Deus Com você Somos privilegiados Interessante que o próprio Jesus chama o Espírito Santo De auxiliador E essa palavra Lá no termo grego Significa Estar ao lado É aquele que caminha junto Deus não enviou Somente o Espírito Santo No dia de Pentecostes Mas ele está Comigo e contigo Está conosco Diariamente Ainda hoje Nos cuidando Nos protegendo Andando do nosso lado E acima de tudo Com a função De nos proteger Espiritualmente Nos protegendo Na fé Salvadora Em Jesus Cristo Que o Espírito Santo De Deus Possa acompanhar Hoje A tua vida E para sempre Como ele mesmo Prometeu Amém Agora chegou O nosso momento De oração Quando nós queremos Pedir Que Deus Nos guie Nos abençoe E também derrame Sobre nós O seu Espírito Santo Querido e bondoso Deus e Pai Celestial Graças te damos Por todas as bênçãos Materiais e espirituais Que tu nos concedes A cada novo dia Acima de tudo Pai Por tu teres derramado Teu Espírito Santo No dia em que fomos Batizados E a partir desse dia Nós recebemos a fé No Salvador Jesus Cristo Sendo assim Marcados espiritualmente Como teus filhos E herdeiros Da salvação eterna Que essa tua promessa Conforme também O livro de provérbios Onde diz Ensina a criança No caminho que deve andar E ainda quando for velha Não se esquecerá dele Que esse teu Espírito Santo Possa nos auxiliar A não nos esquecermos Dessa verdade Em que Jesus É o nosso Senhor É o nosso Salvador É o Cordeiro de Deus Que perdoa os nossos pecados E nos dá essa certeza De que há um novo céu E uma nova terra Preparado para cada um de nós Ó bondoso Deus Nós também queremos Te pedir nesse momento Que tu cuides E abençoes A cada um que está Nos assistindo Cada qual com momentos De alegria E de agradecimento Mas também com pedidos Para te fazer Momentos talvez De angústia Que estão passando De medo De dúvidas Momento também De enfermidade Seja dessa pessoa Ou de algum familiar Ou de algum amigo Que tu possas enviar O teu Espírito Santo Que já sabe Disso tudo Que nós estamos passando Antes mesmo De nós abrirmos A nossa boca E pedirmos a ti Que ele possa Estar do lado De cada um desses Telespectadores E pessoas Que nesse momento Estamos intercedendo Para que possa Providenciar Aquilo que é o necessário E aquilo que é o melhor Para cada uma delas Tudo isso Pai Nós te pedimos Em nome de Cristo Teu Filho O nosso Salvador Amém Estamos chegando Ao final de mais Uma edição Do programa Toque de Vida De domingo Mas você pode Seguir nos acompanhando De segunda a sexta-feira Os drops diários Às oito horas da manhã Que é o sábado Os meio-dia e cinquenta Na Rádio Mix 107.1 Temos o Minuto Toque de Vida Todos os dias Às sete horas da manhã E às seis e quarenta Da tarde E se você quer receber Nossas mensagens Semanais Via e-mail Escreva para Pastoral Arroba Ubra Igreja.br Ou mesmo para Compartilhar suas dúvidas Ou sugestões Para sua vida E para o nosso programa Se você quer conhecer Mais a Igreja Luterana Acesse o site www.ielb.org.br Lá você também Poderá encontrar Uma Igreja Luterana Mais próxima Da sua casa O nosso programa Toque de Vida De domingo Vai ficando por aqui Nos despedimos Na paz O Senhor Jesus Um grande abraço E tenham todos Um domingo E um início de semana Muito feliz E abençoado Tchau, tchau